Você sabe fazer corretamente uma caipirinha de limão? É o que eu vou te mostrar nesse vídeo. A primeira coisa é escolher corretamente o limão. Casca lisa e fina. Vou te ensinar agora a fazer o corte do limão. É a parte mais importante da caipirinha. Que muita gente erra, tá? Você faz primeiro, você retira as duas laterais do limão, dessa forma. Você vai cortar o limão transversal ao meio. Olha que você retirando as duas laterais do limão, fica super fácil você retirar o miolo, viu? Fazendo isso, você tira as costas do limão. Isso vai impedir que sua caipirinha fique amarga. E depois você vai fazer dois cortes sem atravessar pro limão espatifar. Dá uma olhada. Coloquei o limão de costas pra trás. Ah, são uma, são duas, são uma colher cheia de açúcar. Algo muito importante também, limão, você não faz esse movimento. Isso vai fazer aquela nuvem de gomos em cima e fica péssimo. Amarga sua caipirinha também. Então dá uma olhada. Com esse corte, olha como sai todo o sumo do limão. Você reparou que saiu totalmente o sumo do limão com três ou quatro amassadas. Coloca gelo preferencialmente um pouco mais quebrado até a borda. Pega uma cachaça que você tem aí. No caso, nós estamos usando a hipioca. Uma dose. Se você não tiver o dosador, tudo bem. Pode usar aquele copinho de cachaça mesmo ou contar até seis. Algo importante também, a caipirinha, ela é mexida. Quando você bate a caipirinha na coqueteleira, ela se torna uma batida de limão. Então você vai pegar a sua colher de balarino, uma colher de sopa comum. Importante é tirar o excesso de açúcar lá de baixo. E está pronta a sua caipirinha. Vamos provar? Ficou bom, hein? Com certeza será a melhor caipirinha que você já fez na sua vida. Vai ser o rei do churrasco. Até o próximo vídeo. E para o próximo vídeo. E aí E aí